Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês Tops melhores produtos puramente reconstrutores que eu utilizei esse ano, tá? De 2019 Não é tudo que eu usei, só os melhores Lembrando que já tem vídeo no canal, melhores progressivas, melhores butotes de alisamento Que dá o efeito de progressiva E também já tem melhores máscaras que dão brilho E depois eu vou trazer pra vocês melhores finalizadores térmicos Melhores máscaras que dão efeito liso Então vamos lá, eu vou começar falando pra vocês sobre uma marca super nova Que eu conheci esse ano e foi lançamento Eu tive a oportunidade de receber vários produtos dessa marca Que me surpreendeu bastante Eu tô falando da Decastro Profissional Então, assim, algumas de vocês não conhecem Mas esse kit, gente, ele é muito reconstrutor É o kit uso obrigatório pós-química Da Decastro, é esse aqui, ó Vem dois passos Tem uma tampinha transparente aqui Que eu não sei onde tá Mas olha que interessante Ele tem o reconstrutor instantâneo Que faz um SOS Uma reposição de massa É anti-emborrachamento E uma cauterização na cutícula do fio Tem óleo de coco, colágeno e queratina A queratina hidrolisada Esse aqui, ele é um líquidozinho Pra você utilizar Ele tem proteção térmica Sempre que você faz química Aí você faz o tratamento com esse kit aqui E usa uma máscara também Que é bem reconstrutora Pra selar todo o tratamento Esse daqui é o estabilizador de pH Olha que interessante É uma emoção neutralizadora Você usa ele depois de lavar com shampoo Ele tem proteína do trigo Luminacista, óleo de coco e ácido lático Que sela bem a fibra capilar E ó, ele promete Meabilizar os fios Eliminar o corte químico Restaurar o brilho natural do cabelo E reconstruir a fibra capilar Sim, esse kit é muito maravilhoso Super recomendo pra vocês Eu vou deixar o vídeo aqui Que mostra o passo a passo dele E vocês podem ver que o cabelo Fica muito lindo Muito reconstruído Um produto que eu também descobri esse ano Ele não é caro Ah, eu acho que ele é uns Dez reais Por aí É uma queratina em gel da Soft Hair Essa aqui Ela é em gel mesmo Ela é maravilhosa Possui uma fórmula rica em queratina E proteína, tá? E colágeno E ela também tem a proteção térmica Então você pode utilizar ela na finalização Claro que você tem que usar pouquinho Se você for finalizar ela no cabelo Ela é antifreeze Devolve brilho Reparação permanente Nutre muito E deixa muito, muito recuperada depois das químicas Ideal pra usar antes e depois das químicas Diz que tem alto poder de reestruturação capilar Faz uma máxima recarga de queratina Recuperação intensiva Efeito termoprotetor Antifreeze também Muito maravilhosa Ela é transparente Tem aquele efeitozinho de gel mesmo Tá vendo? Gente, ela é incrível E ela rende muito Eu comprei ela no começo do ano Mas eu usei bastante Sempre antes e depois das químicas Misturada a essa máscara aqui Que entra ano e sai ano E eu não deixo de utilizar De falar dela, de repor É a gelatina A gelatina hidratante da Letiniby Vocês já conhecem Eu vou deixar a resenha dela aqui No canal Ela tem colágeno Que repõe, né? Repositor de colágeno Essa máscara aqui E ela promete brilho intenso E também repõe a queratina do cabelo Ela é uma gelatina Como o meu próprio nome diz, ó Tem resenha dela aí no canal, tá vendo? Ela é uma gelatina, ó E ela dá um resultado muito maravilhoso no cabelo Apesar dela ter esse Apesar dela ser gelatina, gente Dela ter esse efeito de gelatina mesmo Ela consegue penetrar no cabelo E reconstruir E dar tudo o que a gente está querendo, tá? Ah, ela age em 15 minutinhos Indicada para todos os tipos de cabelo Ideal para usar antes e depois das quintas Então essa também sempre repõe, tá? Outra que eu também utilizei esse ano, tá? Eu tive a oportunidade de testar Essa Perfectilis Da Zilin Protein Advence Que é esse produto aqui Ele também tem shampoo e condicionador E Livin É o kit pós-química da Perfectilis Shampoo, condicionador, Livin E aí também tem a máscara Esse kit é muito maravilhoso, meninas Ó, ele tem Lotus e Elastina Elastina é responsável por repor a massa do cabelo, tá? Então eu adorei muito Tem resenha dela aqui no canal Eu tenho usado tanto, mais tanto Que eu já vou ter que repor a máscara Tem um cheirinho bem gostoso Eu vou ter que repor a máscara Porque a minha já está acabando E eu tenho usado bastante E eu tenho amado Estou usando também Depois das químicas Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui São as máscaras que eu gosto de usar Após químicas E antes de usar as químicas Porque elas são feitas para isso E elas repõem tudo o que você perdeu E elas preparam o cabelo Para tudo que vai perder na hora da química também Então essa aqui também é muito, muito maravilhosa Confere a resenha dela Eu vou deixar aqui para vocês E ela dá um resultado muito selador Muito macio Se encaixa para mim Nas três etapas do cronograma capilar Mas com certeza é mais reconstrutora, tá? Agora eu vou falar da Vegan Hair Que é essa máscara aqui De óleo de coco e biotina Tudo que tem biotina Faz o cabelo crescer mais rápido Ela é liberada Então ela pode ser usada desde a raiz Dá muito brilho para o cabelo Ela também dá um efeito selador De reconstrução Por quanto é biotina Tem óleo de coco, biotina Deixa eu ler aqui o que mais para vocês Ela tem o depantenol Que é hidratante Tem o filtro solar Vitamina A, E, F Pro vitamina B5, B8 E o óleo de coco, tá? E ela diz que devolve a água natural Da fibra capilar Devolvendo brilho e maciez aos fios Realmente, gente Deixa o cabelo muito gostoso ao toque Desmaiado E selado É uma máscara que pra mim Ela se encaixa nas três etapas do cronograma Com certeza Ela dá muito brilho também Ela tem um cheiro tão gostoso Que lembra o coco E você percebe que ela tem uma textura Bem consistente, ó Ela demora bastante Pra cair E a minha já tá quase no fim Ainda dá mais algumas aplicações aí Mas tem me seguido bastante Quando acaba eu também já compro Já refaço Lembrando que tem a resenha da Progressiva Vegan Hair também aqui no canal Então se você não viu Vou deixar aqui pra você ver E por último Mas não menos que importante A manteiga de bambu da Naturale Quem me acompanha mais tempo Já viu essa manteiga Já conhece A minha tá acabando Ela é bem menos consistente que a outra Que eu mostrei agora Mas ela é riquíssima Ela tem, ó Presta atenção nos componentes Tão poderosa que ela é Ela tem a biotina A vitamina A, E, F Tem a provitamina B5 e B8 E tem o extrato de bambu Como vocês sabem A biotina Ela é reconstrutora, né Da fibra capilar Então ela também se encaixa Nas três etapas do cronograma Mas eu sinto que ela regenera E ela que fala também, ó Promove uma regeneração e nutrição capilar Tá? Devolve o brilho Sedosidade Previne a quebra Ideal pra usar antes e depois das químicas Então, tá aí Esse foi o top pra vocês Melhores reconstrutores do ano Espero que vocês tenham gostado Então se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa aquele joinha no vídeo pra mim Tá bom? Comenta aqui embaixo Se você já testou algum desses produtos Fiquem com Deus Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança